Oi, oi gente! Hoje eu vim aqui para falar um pouco para vocês sobre as fibras alimentares. Como eu fiz agora recentemente um minicurso com o tema conhecendo os nutrientes, eu achei de extrema importância finalizar esse assunto falando sobre as fibras. E as fibras não são consideradas nutrientes. E por quê? Porque elas não têm nenhum valor nutricional, ou seja, elas não fornecem calorias, elas não fornecem nutrientes. Por isso, não são consideradas como nutrientes. As fibras, gente, são as partes comestíveis dos vegetais e do amido resistente. O amido resistente é encontrado ali nas leguminosas e nos grãos aí integrais. As fibras, gente, elas não são digeridas pelo nosso trato digestório, ou seja, elas chegam inalteradas no nosso intestino. Mas, isso faz com que as fibras sejam de extrema importância aí para o nosso organismo. É, gente, não é porque elas não fornecem aí nutrientes que não são importantes. Pelo contrário, elas vão agir aí em diversas funções do nosso organismo, que eu vou falar para vocês aqui algumas delas. Então, as fibras, elas vão auxiliar aí na redução do colesterol, dos níveis de colesterol. É como se elas carregassem aí os resíduos dos alimentos e a gordura excedente da alimentação para o nosso intestino aí para ser excretado. Então, por isso que elas auxiliam aí a reduzir os níveis do colesterol. As fibras também, gente, elas servem de alimentos para as bactérias boas do nosso intestino. Então, isso também é muito importante. Elas também vão auxiliar dando aquela sensação de saciedade, porque elas agem como se atrasando o esvaziamento gástrico. Então, por isso que elas dão aí a sensação de saciedade. Elas ajudam com que a gente se sinta satisfeito aí por mais tempo por conta dessa função. Elas também vão auxiliar na prevenção da prisão de ventre. Ou seja, elas auxiliam aí prevenindo a constipação, o intestino preso aí como a gente conhece, tá? Como elas vão fazer isso? Elas absorvem a água e aí acabam tornando aí as fezes mais volumosas. Então, ajudam aí também nessa questão. Bom, elas também vão agir na glicemia. Elas auxiliam aí a baixar os níveis de glicose do sangue. Como? Elas formam um gel no nosso intestino e isso faz com que a glicose seja liberada de uma forma mais lenta aí para a corrente sanguínea. É, gente, né? Só porque não tem nutriente aí que não tem importância não, né? Elas são fundamentais aí para o bom funcionamento do nosso organismo. E elas são divididas em dois tipos de fibras. As fibras solúveis e as fibras insolúveis. Então, as fibras solúveis são as fibras mais macias. São as fibras que formam um gel aí atraindo as moléculas de gordura e de açúcar para ser eliminada aí pelas fezes. E onde nós vamos encontrar as fibras solúveis? Nós vamos encontrar nas leguminosas, né? Feijões, ervilhas, lentilhas, farelos de aveia, cevada. Nós vamos encontrar em frutas, tá? E nós temos também as fibras insolúveis, que são essas fibras que elas incorporam mais água, elas absorvem, né? Mais água e vão trabalhar aí no volume fecal, aumentando aí esse volume e a maciez das fezes. E onde nós vamos encontrar essas fibras? Nos grãos integrais, nas sementes, nos vegetais, nos farelos, nas nozes, nas amêndoas, tá? Nesses alimentos que encontramos aí as fibras insolúveis. Hoje, o que eu queria passar para vocês era isso, era sobre as fibras. Se você não assistiu ainda as outras aulas do minicurso Conhecendo os Nutrientes, eu vou deixar aqui disponível para vocês assistirem. E vou deixar também um link aqui na descrição para vocês conseguirem acessar todo esse conteúdo em PDF, tá? Se vocês gostaram desse conteúdo, gostaram desse minicurso aí e do que foi abordado hoje, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí com os amigos, com a família. Me ajude a levar um conteúdo seguro e de qualidade para o máximo possível aí de pessoas. E aí